Boa noite a todos. É um prazer estarmos juntos aqui mais uma vez, no seio dos nossos amigos, do nosso querido Esperança em Cristo, esperando que essa explanação de hoje possa encontrar todos vocês e seus familiares em paz, em harmonia, gozando de muita saúde, tanto física e espiritual. Para quem não me conhece, eu me chamo Sandra, eu sou uma trabalhadora do grupo mediúnico do nosso querido Grupo Espírito Esperança em Cristo. Geralmente vocês me veem ou lá na cantina, nas quartas-feiras, ou nas tarefas da cozinha, que eu também estou inserida, ou também daqui a alguns dias, na salinha de tratamento, lá no segundo andar. Então o convite foi feito, e eu aqui estou presente, dizendo sim, da forma que eu posso. Talvez não com tanta maestria quanto tantos amigos meus de caminhada, mas tentando dividir com cada um de nós um pouco do que eu aprendi nessa jornada aí, que já tem uns bons anos. Então, quando a Fátima me pediu para fazer essa palestra, e pela primeira vez não deu tema, que toda vez que a gente vai fazer uma palestra é dado o tema, e aí eu fiquei meia perdida, e eu fiquei pensando num assunto que seria o ideal, melhor, para a ocasião que nós vivemos, para esse fenômeno que aconteceu no mundo, onde atingiu todas as classes sociais, todos os países, dos mais ricos, mais potentes aos mais pobres, né, e como é auxiliar, né, a todos nós neste momento. E eu comecei a desfoliar livros, ouvir palestras, infindáveis, pedir ajuda para os amigos espirituais, e com certeza eles ajudam. E como nós estamos, na segunda-feira, no Grupo Mediúnico, desde o ano passado, fazendo estudo do livro de Hamed, né, o nome dele é Renovando Atitudes, e eu comecei a desfoliar vários textos que nós já tínhamos estudado, mas a minha intuição me levou lá para o final do texto, que é o que mais se assemelhava, né, com as nossas necessidades atuais, e eu escolhi, que é o tema do nosso estudo da noite de hoje, né, ligar-se a Deus. É um... foi um momento, e é um momento onde nós nunca tivemos tanta necessidade de nos ligar a Deus. para acharmos esse sustento na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da dúvida, do medo, do amanhã, do futuro, do que nós poderíamos fazer, ou o que viria a acontecer com todos nós, tá? Então eu peço licença para vocês, que eu vou começar a dividir a tela, para a gente começar a entrar na nossa... no nosso estudo da noite de hoje, o livro do Hamed. Então vamos lá. Pronto. Tá, então... O título, né, do nosso estudo da noite de hoje, Ligar-se a Deus. É um capítulo lá no finalzinho do livro, né, do livro Renovando a Atitude, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Tá, e aí a gente vai dando continuidade. Vamos lá. O que que é esse ligar-se a Deus, né? Então, o Francisco vem falando para a gente, através do Espírito de Hamed, como a gente já tem observado no Evangelho, né, lá no capítulo final também, que vem falando da importância da prece e tudo, ele vem dizendo para a gente que a forma não é nada, e o pensamento é tudo. Tanto é que muitas pessoas não oram com a voz, com a boca, usando o vocabulário, mas sim com o pensamento. E a gente sabe que a velocidade do pensamento, pelo menos para nós, é imensurável. Então, ele, sincero, ele chega a qualquer lugar. E ele vem dizendo para a gente, E nós vemos essa passagem também lá no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que vem falando para a gente que nós não necessitamos de vocabulários extensos, difíceis, mas que nós possamos ser simples, mas que o fundamental é quando formos fazer esta ligação com Deus, com a espiritualidade maior, possamos usar da nossa maior sinceridade, que é essa energia da sinceridade que vai levar esse nosso pedido até o mais alto, né? Para que possamos ser atendidos ou não, de acordo com a vontade do Pai, e como a gente sabe, com o nosso merecimento. Vem dizendo também, a NERJ vem dizendo para a gente, que no passado nós buscavamos sempre atividades semimateriais, fora de nós, né? Para achar Deus. Então, usava-se o holocausto, as oferendas, os incensos, os cultos, os cantos. Que era necessário para aquele nosso momento, daquela atualidade, essa representação semimaterial, apropriada ao nosso estado de adiantamento e à nossa capacidade de entendimento espiritual. Quer dizer, nós ainda não tínhamos chegado ao patamar de conseguir entender o que a gente não vê. Porque, na maioria das vezes, nós damos muita importância a tudo que é material, concreto, palpável. E as coisas abstratas, que a gente não consegue ver, muitas vezes não conseguimos se sentir. Nós, na maioria das vezes, nem acreditamos, nem damos importância. Então, para a gente exteriorizar essa ligação com Deus, antigamente, de acordo com o nosso patamar espiritual, o nosso entendimento e a nossa capacidade, nós buscávamos atitudes exteriores, né? Como a gente vê em alguns filmes até hoje, as oferendas que se faziam. Alguns anos, graças a Deus, há muitos anos atrás, eram as moças virgens. Depois, eles passaram com os animais, os cordeiros, né? E aí foram fazendo as suas oferendas. O incenso, os cultos, os cânticos. E, na verdade, a gente sabe que esse pedido silencioso, interiorizado dentro de nós é o que nós mais precisamos. E aí ele vem falando para a gente que, desde os velhos tempos, desde Amin Rutepe até o iluminado Moisés, quem esteve vendo a série da Bíblia aí, viu que o Amin Rutepe era o irmão egípcio, né? De criação de Moisés. Então, desde lá, dos primórdios, lá atrás, né? Das religiões, até as religiões politeístas, como os indúmes, os próprios egípcios, os babilônicos, os germanos, os gregos, os romanos. De lá para cá, nós atravessamos uma longa fase e muito difícil de amadurecimento. Eu estive acompanhando essa novela da Record, a Bíblia, na sua reapresentação, que acabou até semana passada, e a gente vem vendo como eles foram progredindo e como foi difícil essa progressão aos nossos olhos, vendo tudo aquilo que aconteceu naquela época. Todas aquelas dificuldades, aquela falta de entendimento e muita falta de fé também para chegar até onde eles chegaram. Por isso que vem falando, o iluminado Moisés realmente foi iluminado, né? Viveu na face da Terra 120 anos naquela luta de cumprir o compromisso dele com Deus, né? De levar aquele povo hebreu até Canaã, que era a terra prometida, mas que, infelizmente, ele só viu Canaã de longe, do alto, antes de falecer. Ele não colocou os pés em Canaã. Então, continuando, ao mesmo tempo que Ramédio vem falando das necessidades de tempos atrás, ele vem mostrando para a gente que, atualmente, as nossas relações com a divindade têm um caráter introspectivo, né? Essa busca dessa ligação é interna, é dentro de nós. E é o que a gente ouve muito falar, principalmente, na doutrina espírita, né? Essa mudança íntima que nós temos que fazer, essa mudança de hábitos, né? Deixar o homem velho que vive dentro de nós, né? Que esse significado do homem velho é os nossos vícios, né? Todas as nossas dificuldades, né? Nós encararmos elas de frente e tentarmos, o mais possível, nos desfazer, deixar de lado essas atitudes, essas palavras, esses sentimentos, desse homem velho que nós temos muita dificuldade de transpor porque foram várias e várias encarnações nesse vício, né? Do homem velho agindo, falando, conduzindo nações, né? Povos daquela forma mais rude, mais dura, né? E ele vem falando pra gente que atualmente essa ligação com Deus se faz no caráter introspectivo, nós já conseguimos visualizar isso, especialmente na doutrina espírita. Antes a busca se concretizava na exterioridade das coisas, como ele falou anteriormente, né? Com incensos, cultos, né? Que haviam antigamente. E hoje, na atualidade, a busca é em espírito e em verdade, ou seja, na essência, no nosso imo, no nosso interior, vai ser lá, nesse pontinho de luz existente dentro de todos nós, vai ser de lá que nós vamos conseguir, né? Essa ligação que nos faz, que vai nos fazer também. E aí, mais adiante, ele vem explicando o que é essa introspecção. Essa introspecção, o que que é? É o processo pelo qual prestamos atenção aos nossos estados e atividades internas. Nós começamos a parar de olhar para o exterior, de dar tanta importância ou então total importância para o exterior, como nós vamos fazer para agradar a Deus, como nós vamos fazer para agradar os espíritos, como nós vamos fazer para obter os nossos pedidos, para obter a aceitação desse ou daquela divindade, né? Então, esse processo, né? Esse processo acabou, nós entramos num outro processo de procurar essas respostas dentro de nós, nessa introspecção, nessa análise interna de cada um de nós. E ele vem dizendo que conduz a nos... Essa introspecção nos conduz a identificar com o maior, com a maior de todas as fontes de poder do universo, que é Deus, né? Que é o que nós mais queremos. E ele vem dizendo também que muitos vivem, provavelmente até hoje, dentro de um círculo vicioso, ocupados e nutridos energeticamente só desses estímulos físicos. Tem muitos de nós, na atualidade, que só conseguem ou pensam que conseguem essa ligação, né? Esse convívio mais íntimo com Deus e vivem nesse círculo vicioso, né? e ele vai se nutrindo dessas energias que só sobrevivem com estímulos físicos. Eles não se dão a chance de procurar outros estímulos, né? Como essa introspecção que alguns já conseguem usar. Aí ele vem explicando também, que eu achei até engraçado, ele dizendo que nós não podemos desvalorizar as fases evolutivas do homem, lógico, né? E aí ele vem dizendo o que eu quis dizer, que eu achei assim, estranho, engraçado, dando apoio, né? A essa exteriorização, né? Porque ele vem dizendo que viver para fora ainda é uma necessidade existencial. Nós ainda temos necessidade disso, desta forma que farão, que nós faremos, conexões, ligações do mundo interno com o mundo externo. Então, é vendo o que acontece no mundo externo, não nos achando ainda nesse contexto, é que a gente vai procurar cada vez mais se interiorizar. Então, ele vem dizendo que há necessidade, né? Há necessidade dessa vida exterior, porque ela é um reflexo da interior, né? Então, há necessidade de nós vivenciarmos primeiramente, como provavelmente todos nós já vivenciamos, dar essa importância maior para o exterior, para o físico, né? Do que para o interior. E ele vem dizendo que esse entendimento é gradativo, né? Que a vida exterior é um reflexo da vida interior e a gente vai ver isso depois, quando a gente tiver um entendimento, mostrando para a gente também que nós podemos viver exteriormente, não excluindo viver interiormente. A gente pode ter aquela ponte de equilíbrio, que é o que nós mais falamos, nós mais ouvimos em todas as palestras, né? Em todos os livros falando que o ideal é o ponto de equilíbrio, né? Vem dizendo que são etapas interligadas de um longo processo de aprendizado. Então, dando uma paradinha aqui, a gente vê que esse processo de aprendizado é uma coisa bem antiga, né? É um momento em que nós estamos, que nós vivemos há séculos atrás, há várias vidas anteriores à nossa, né? Mas que nós tem uma razão de ser, né? Tem uma razão para que a gente possa melhorar, crescer, evoluir, tudo nesse processo que a gente sabe que é passo a passo, é um dia após o outro, é uma experiência após a outra, sempre é exigindo da gente melhoria, é sempre pedindo um pouco mais, né? Para todos nós, para que a gente possa continuar. Vamos lá. A média vem dizendo para a gente, interiorizarmos na oração, convida-nos a observar o que somos, quem somos realmente, né? Vem nos convidando a quem somos e o que realmente está acontecendo em nossas vidas, tá? É o que a gente já vem falando antes, a gente vai se olhar por dentro, vai se ver, horas a gente vai gostar do que está vendo, horas nós não vamos gostar do que estamos vendo, mas essa análise, essa vivência, vai nos mostrando o caminho que nós temos que caminhar. Essa interiorização, essa busca interior desse eu de cada um de nós facilita sempre a nossa percepção do que é real, do que é imaginário, a gente vai conseguir distinguir uma da outra, diminui as possibilidades de nos iludir ou fantasiar algum fato que aconteça na vida, na nossa vida particular, com o visível, que a gente vai estar achando aquele equilíbrio que eu falei há pouco. Vim dizendo também que o contato com Deus possibilita localizar os enganos e reformular percepções. E realmente a gente tem visto nos últimos tempos, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se interioriza, mais a gente começa a olhar as mesmas coisas com outros olhos, um olhar diferenciado, um olhar mais fraterno, dependendo do nosso aprendizado, que foi memorizado ou não, um olhar mais amigo, mais piedoso, mais gentil, tudo isso segundo essa introspecção que a gente vai se achando, a gente vai se vendo, vai se colocando, vai aprendendo a se colocar no lugar do outro. Vem dizendo também que cultivar o reino espiritual em nós facilita nos escutar a verdade que Deus reservou para cada um das suas criaturas. E é o que a gente tem visto nos últimos tempos. Quando a gente ouve essa voz amiga dentro de nós, a gente começa a caminhar por outras estradas, por outros locais que a gente começa a se sentir melhor, com muito pouco, a gente começa a sentir a felicidade, o bem-estar, com as migalhas que a vida nos dá, que é o que a gente percebeu nos últimos tempos, com a pandemia, é um assunto que todo mundo pega como gancho para falar em todos os lugares, em todos os campos da sociedade. Se vai falar de política, se vai falar de medicina, se vai falar de segurança, a gente sempre traz o exemplo da pandemia nos últimos tempos, e a gente vê que a gente nunca se contentou com tão pouco. Quanto tempo nós ficamos sem sair de casa? Eu mesmo falo para vocês, a última vez que eu fui no cinema foi em janeiro do ano da pandemia, então tem dois anos que eu não vou ao cinema, mas com certeza eu não morri por causa disso e ninguém morreu. em outros tempos, não sair, não ir ao shopping, não fazer compra, não dar um presente naquela data, passar um Natal muito íntimo com poucas pessoas, sem grandes festas, mas muito alegre, muito feliz por estarmos bem, estarmos em paz, ainda termos condições de colocar o pão na nossa mesa e dividirmos com os nossos familiares, nossos amigos, e tudo. Então, a gente nunca viu essa verdade tão de perto como nós vimos nos últimos tempos. E, por último, ele vem dizendo que, com o cultivo deste reino, aprendemos que a felicidade não é determinada por eventos ou forças externas, mas no silêncio da alma, um acalento do nosso coração, nas nossas reflexões, quando a gente consegue parar no silêncio do nosso lar, da nossa casa, e conseguir fazer uma prece sem interrompida, uma prece sentida de agradecimento. Que bem-estar, que felicidade aquele momento de ligação com Deus nos traz a todos. Então, foi também uma das coisas que a gente aprendeu aí com a pandemia. E lá, nessa mensagem de Ramed, ele vem citando Paulo de Tarso quando ele escreve aos Efésios, que ele ilumine os olhos dos vossos corações para saber qual é a esperança que o seu chamado encerra. Que ele, Deus, ilumine os olhos dos vossos corações. Quer dizer, Paulo de Tarso aqui colocou olhos nos nossos corações para que eles possam enxergar a necessidade enxergar o que esse chamado de Jesus traz para todos nós. E aí, ele vem explicando que buscar a Deus com os olhos do coração na expressão paulina é reconhecer que somente olhando para dentro de nós mesmos, descobrindo o que Deus escreveu em todos os corações, alcançaremos a plenitude da vida abundante. e o mais alto sistema de intercâmbio com a vida em nós e fora de nós é a oração. Então, ele finaliza aqui num ponto que a gente, que todos nós já conhecemos quando fala desse ligar-se a Deus, da força da oração, dessa ferramenta, desse elemento que nos foi passado de geração a geração, de religião a religião, para nós nos ligarmos com Deus, nos encontrarmos interiormente e passarmos a olhar com outros olhos, né, a vida, as dificuldades que nós passamos. e aí nós vemos no nosso Evangelho segundo Espiritismo, lá no último capítulo, que é o capítulo 17, o Pedir e Obter eis, ele tem uma vasta, né, conclusões, reflexões, melhor, falando para a gente sobre a qualidade da prece, a eficácia da prece, a ação da prece e a felicidade que a prece proporciona a cada um de nós, né, então a qualidade da prece, a gente sabe que a gente não precisa falar grandes palavras, né, não precisamos buscar palavras difíceis no dicionário, mas sim agirmos com simplicidade, lógico, se uma pessoa é mais culta, né, e ela, o dia a dia daquela já é aquele vocabulário, aquele vai ser o mais simples para ela, né, para ela, então o que vai valer, o que vai valer mesmo é a intenção, é a sinceridade com que ela está se reportando a Deus, né, fazendo essa ligação. E aí na qualidade da prece, ele vem falando que não vos ponhais em evidência antes orar em secreto, que não há necessidade de quando nós formos nos ligar a Deus, nós façamos isso em público, um grande aparato, para que todos vejam, olha, eu estou me ligando lá com Deus, eu estou falando com Ele, então, eu sou digno de piedade, eu sou digno de oferendas, o que seja, né, e a gente sabe que isso não é necessário. Vem dizendo também que não é pela multiplicidade das palavras, como eu disse antes, que sereis escutado, mas pela simplicidade, especialmente, como o Raméde falou lá na primeira página que eu coloquei, pela sinceridade, vem dizendo, orai com humildade, como publicano, e não como orgulho, como um fariseu. É, aí a gente sabe bem dessa história que vem contando o Evangelho para a gente, né, que ele vem dizendo aqui, que quando vos aprestardes para orar, se tiver de qualquer coisa, não, não é este pedaço. Vem dizendo aqui dos fariseus, quando orar, de não os assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-os em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiseres orar, entrai para o vosso quarto e fechar da porta, orai ao vosso pai em secreto, o vosso pai que vê o que passa em secreto nos dará a recompensa. Mais à frente ele vem falando, né, dessa passagem dos fariseus, do fariseu e do publicando, mostrando aí, exemplificando o orgulho e a humildade, mostrando como realmente nós temos que agir. Pesquisando mais um pouco sobre a prece, eu gosto muito do momento espírita, né, aquele canal que vem aquelas mensagenzinhas e eu procurei falando da prece. E aí eu pensei aqui alguns momentos em que ele vem dizendo que a prece é um processo dinâmico, de se ligar a Deus, né, tá sempre em evolução, né, bem dinâmico. O que não se dão conta às pessoas é de que o pai realmente tudo sabe, tudo vê, mas a prece tem a virtude de abrir os canais mentais a fim de que se possa entender a resposta. É o tornar-se receptivo ao auxílio. Esse parágrafo aqui, ele vem falando daquelas pessoas que têm necessidade sempre de pedir pressa, olha, olha por mim, ora pelo meu filho, é porque Deus te ouve, né, você é um enviado ou então tem intimidade com Deus, tem algumas pessoas, ou então tem outras pessoas, do exemplo que ele vem dando, que vem dizendo, é pra que que eu preciso pedir a Deus? ele não é unipotente, unipresente, ele não sabe tudo o que acontece comigo, com todos os seus filhos, ele não está ciente de toda a problemática que eu estou passando, e aí ele vem dizendo, o que essas pessoas não sabem é que o pai realmente tudo sabe, tudo vê, mas a prece tem a virtude de abrir os canais mentais, então ela é boa para nós, a fim de que possamos entender a resposta, que nem sempre é aquela que a gente quer ouvir, mas aquela que é possível dar, muitas vezes a resposta não vem diretamente de Deus, vem com uma mensagem, vem numa palestra, vem numa música que a gente ouve num rádio, que toca a gente, que desperta algo em nós, pra gente refletir sobre aquela resposta, e ao mesmo tempo nos tornar receptivo ao auxílio, quer dizer, são as energias movimentadas pela prece, especialmente aqui neste caso, o ato de humildade, que quando nós pedimos alguma coisa ao pai, nós estamos mostrando, nós estamos confirmando que ele é a autoridade máxima, ele tudo pode e nós não, nós somos seus servos, estamos aqui em posição de pedintes, de súplica, e não na posição do orgulhoso, do prepotente que diz, ah, ele não vê tudo, ele não sabe de tudo, então, se ele quiser fazer, ele vai fazer, não precisa que eu fale nada, isso é a posição do prepotente, do orgulhoso, que se julga tão poderoso, tão bom quanto Deus, e nenhum de nós encarnados na atualidade não chegamos nem aos pés dele, temos como ter que rodar muita estrada para chegarmos aos pés dele, vem dizendo também que a oração é um alimento diário, na alegria e na dor, na saúde e na doença, né, e aí eu lembro sempre quando eu fiz o aniversário dos meus filhos de 15 anos, eu sempre colocava na prece deles, né, que primeiro a gente tem que agradecer, orar e depois festejar, depois comemorar, né, e a mesma coisa que ele vem dizendo que esse alimento diário não deve ser tomado, ingerido só no dia da alegria, da felicidade, da bonança, no dia da dor também, ou então, como muitos fazem, só no momento da dor, da doença, do desespero, do medo, da dúvida, não, na alegria também, a gente toma esse alimento diário, só que é o momento de agradecer pelo muito que temos recebido, vem dizendo também que a oração é sempre um bálsamo para a alma e se torna uma medicação para o nosso corpo físico e a gente bem sabe, né, essa medicação de chegar na hora certa, no momento certo, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa programação carne, né, e aí nós vemos, né, quão bom é esse ligar-se a Deus e aí eu divido com vocês um momento meu, né, particular que eu, é a hora do dia, um dos momentos do dia que eu mais gosto que são as minhas manhãs, que eu acordo todo dia, vou para a academia com meu marido, volto, nem entro em casa, eu já pego o meu cachorro e vou andar pelo meu condomínio, é a voltinha que eu dou com ele de manhã antes de entrar em casa, tomar banho e tudo, enquanto eu ainda estou suada, e é um dos momentos assim que eu até falo com ele, eu não sei o que eu vou fazer quando o Marley, que é o nome do cachorro, não estiver mais aqui, eu não tiver obrigatoriedade de andar com ele todo dia, porque aqui no meu condomínio tem uma mata e dentro da mata tem uma trilha calçada para a gente andar e eu ando com ele ali, então é uma, é um momento sublime de agradecimento, é um momento que eu me ligo a Deus no meio da mata, tem dia que está com aquele cheirinho de chuva do dia anterior, tem dia que a gente vê os raios de sol penetrando nas árvores, a gente vê as formigas passeando para lá e para cá, tem aqueles bichinhos, é castor que eu vejo andando por aqui, esquilo, que volta e meia vai subindo a árvore e tudo, aquelas polpas que o esquilo vai voando, aí daqui a pouco a gente vê aquele tipo um pouco, mas bem vitudo assim, que é o trabalho do esquilo, desgastando ali aquilo tudo e aí é um momento muito especial de agradecer, depois de agradecer, renovar os nossos pedidos de cada novo dia. Então, meus amigos, eu espero que neste momento que nós ainda vivemos de muitas incógnitas por conta da pandemia e todas as dificuldades que ela trouxe para todos nós. Foram grandes perdas, amorosas, amigas, foram muitas pessoas desempregadas, sem o seu pão de cada dia, muitos que não conseguiram mais pagar os seus aluguéis, as suas prestações, e hoje vivem pelas ruas. Há pouco tempo eu vi uma reportagem na televisão falando do número enorme de pessoas na cidade de São Paulo, que antigamente você via a pessoa debaixo das marquises, debaixo dos viadutos, e hoje em dia, com a pandemia, o número é tão grande e aí é um novo momento de cabanas, não, como é que se fala? De camping, aquelas cabanas de camping. Então, é só ver nas praças de São Paulo muitas, muitas daquelas cabanas de camping com famílias dentro, e aí a gente fica pensando assim, meu Deus, já perderam a casa, né? Como é que eles fazem um dia de chuva pra comer? Porque aí eles têm que montar o fogãozinho deles do lado de fora, aí vão vender alguma coisa no sinal, que aí não conseguem também vender, né? Por causa da chuva. Então, é esse desenrolar, né? É esse ligar-se a Deus que nós necessitamos tanto como vem dizendo aqui, esse alimento desadiário pra nos abastecer, né? Pra nos elevar, pra abrir os nossos olhos, pra nos despertar, pra que nós saiamos desse homem velho, venhamos a ter forças pra tirar esse homem velho de dentro de nós, que são todos os vícios de tantas e tantas jornadas, né? Do terreno, né? E tentar melhorar, tentar ouvir, tentar ver com os olhos mais amigos, olhos, intuições e percepções mais esclarecidas, mais cultas, né? Pela vivência que o mundo trouxe pra gente, as experiências e até para muitos de nós os estudos, o aprendizado que nesses dois últimos anos tem sido acirrado e muito relevante pra todos nós. Eu espero que eu tenha auxiliado de alguma forma, né? Tentando trazer maior número de pessoas para que façam uso dessa ferramenta que Deus nos dá tão importante e que muitos de nós não dão o mínimo valor, né? Ou rezam de qualquer jeito, fazem as suas preças de qualquer jeito, e na verdade é um momento de um encontro íntimo que nós somos muito abraçados, colocados no colo na maioria das vezes, né? que nós somos despertados com novas ideias para resolver problemas nossos mesmos, né? É um presente dos céus mesmo, quando a gente sabe usar essa ferramenta amiga e amorosa nessa ligação a Deus. Espero que todos tenham aproveitado o momento, espero ter sido explícita, né? que você e que possamos estar juntos o quanto antes nessa caminhada que nunca estivemos longe, né? Tivemos a graça e a oportunidade de estarmos juntos aí online todo esse tempo, uns sabendo dos outros, uns orando pelos outros, uns estudando com os outros, uns dividindo a dor e a alegria de todos de todos os outros. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos intua, nos inspire e oriente nessa difícil jornada, né? Que é a jornada da vida, é o jogo das reencarnações, onde a única e exclusiva utilidade é nós crescermos, evoluirmos para melhor servirmos a cada novo, nova encarnação, a cada novo momento. Um grande abraço a todos, um beijão no coração, muito obrigado pela oportunidade. e aí a